O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira na PR-492, que liga os municípios de Paranavaí a Tamboara. As imagens mostram o que sobrou do veículo, um automóvel Gol, que ficou destruído após o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, antes de tombar na rodovia, o carro teria entrado na canaleta e batido contra um barranco às margens da PR. Apesar das imagens de destruição no local do acidente, a vítima foi socorrida apenas com ferimentos leves. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima ou a mulher de 49 anos teria perdido o controle da direção do veículo porque um animal teria passado na frente do carro. Ela, para evitar a colisão, jogou o veículo contra a canaleta da rodovia PR-492, perdeu o controle e o carro acabou tombando. Ela foi socorrida por uma equipe do atendimento móvel de urgência da cidade de Paranavaí, encaminhada à Santa Casa. A condutora vem ao sentido de Paranavaí à Tambuara. Exatamente nesse ponto aqui, ela perdeu o controle do veículo e chocou-se contra o barranco à sua esquerda e, ato contínuo, ela tombou à margem da rodovia. O que teria acontecido para que ela pudesse perder o controle e tombar o carro assim? Segundo informações de uma testemunha que está no local, ela teria comentado que algum animal cruzou a rodovia e, por esse motivo, ela teria perdido o controle. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU aqui no local? Tem já a identidade da vítima? Sim, ela é de Paranavaí, tem 49 anos e foi socorrida pelo SAMU e foi encaminhada para a Santa Casa aqui de Paranavaí. Não corre risco de vida? Não, é ferimentos leves.